Pois é, malta, como o título indica, eu vou mudar de casa. Vou-me pirar daqui e agora deixem aí nos comentários onde é que vocês acham que eu vou. Vá, não comeces aí a dizer, vejo para o norte, vejo para o norte. Eu gosto muito do norte, vocês sabem que sim, mas ficava um bocadinho fora de caminho. E estou a fazer este vídeo porquê? Porque eu já fiz aqui alguns vídeos, vocês lembram-se que eu apresentei aqui um aspirador. Já fiz ali alguns vídeos no meu quarto onde eu faço as edições e de repente, começaram a fazer vídeos no outro lado, vocês ficavam assim, ou então, o que é que se passa com este gajo? Onde é que ele foi? Então eu achei por bem mostrar-vos um pouco de onde eu estava, de onde eu ainda estou e para onde vou. Vocês também me perguntavam muito, porquê é que eu não fazia vídeos numa garagem, na minha garagem? Pois é, porque eu não tenho garagem. Eu morro num segundo andar, isto é um segundo andar, e digamos que meter um carro aqui dentro não dava lá muito jeito. Eu pago sim mensalmente spots para ter os meus carros, que me saem bem da carteira. Daí eu ter alguns vídeos a dizer que gostava à brava de ter um quintal para pôr carros, para poder filmar, para poder fazer mil e uma coisas e acabava por poupar, não ter alugueres para os carros, certo? E vou-vos também mostrar aqui a minha casa. Porquê é que eu vou mostrar a minha casa? Olha, para começar não liguem a alguma desarrumação, porque eu já estou a encaixar, tenho aqui umas caixas da Prozi, já tenho aqui algumas coisas em sacos, ali na cozinha tenho outras. Aqui os meus armários já não têm quase nada, já estou a desarrumar tudo. E quero-vos mostrar principalmente, vou-vos fazer mostrar uma coisa. Esta casa era uma casa velha, esta casa tem praticamente a minha idade. Vocês olham como ela está? O chão, o teto, esta caminha de rede, ali as portinhas todas arranjadinhas, uma lareira de bioetanol, que são estas lareiras que eu digo à malta que têm o meu negócio próprio, que são aquelas lareiras. Mas o que eu estava a dizer com isto é, esta casa é bastante velha, esta casa estava toda podre, com muita calma. Fomos reconstruídos, reconstruindo aos poucos. Partimos umas paredes, ajetámos outras e aos poucos e poucos fomos criando aqui uma casa muito moderna, ou muito mais moderna, a comparar se calhar com o que se vê nos dias de hoje. Lembrando, esta casa tem quase a minha idade e quando eu entrei aqui, nossa senhora, se eu consegui na edição, se eu ainda estiver ali no meu disco externo, eu coloco umas fotos da casa como ela estava. Mas pronto, vou-vos mostrar mais um pouco. Aqui é a minha sala. De repente em breve vou carregar isto tudo daqui. Agora, aqui um ponto de referência. Todas as portas eram deste estilo. Ou seja, a única porta que eu não mudei foi a da rua. Mas, ainda vocês estão a ver como, pela qualidade da porta, como é que era todo o resto da casa. Aqui, esta é a minha cozinha. Também não era nada assim. Olha aqui as comidinhas da Prozis, hamburguerzinhos estarianos, aqui os waffles. Se abrimos aqui este, está aqui mais coisas da Prozis. Se abrimos aqui este, está mais coisinhas da Prozis. Aqui está a minha aça. Mas, voltando aqui à cozinha, também já tem aqui uma desarrumaçãozinha, que eu já estou a encaixar tudo e tal. Pronto, não diga a desarrumação, que eu estou em mudanças. Mas, falando da cozinha, a cozinha também não era nada assim. Era tudo velho. Ali era uma dispensa que se partiu. Colocámos eletrodomésticos novos. Enfim, tudo relativamente recente, para dar um ar assim mais recente à casa. Passando aqui para o alho de entrada, temos aqui o quarto da minha filha, que também já temos algumas coisas em caixas, para começar a levar. E, claro, este é o quarto da desarrumação. Quem tem filhos sabe o que é que eu quero dizer. Este é o quarto da desarrumação. Há sempre bonecos espalhados por todo lado. Seguindo aqui, temos uma casa de banho, que é a minha preferida. É uma verdinha, que com uma banheira aqui de canto, toda catita, está gira. Yuri de Corações, Yuri de Corações limitada. Passando aqui, temos outro quarto, com uma casa de banho laranja. Vocês viram aqui, é laranjinha, aqui laranjinha. E o quarto do amor. Como vocês podem verificar, a minha casa tem muito pouca coisa. Não tem móveis, não tem muitos móveis, tem muito pouca coisa. Keep it simple. E não temos que limpar tanta coisa. Seguindo para aqui, temos o quarto, que vocês já conhecem também, que é onde eu faço as minhas edições. Por acaso, agora até estou aqui a editar um vídeo. Tenho aqui a minha baqueda prosis. Tenho aqui o meu cup. Já tenho aqui o esferador e algumas coisas encaixadas. Aqui outras coisas encaixadas. Vou ver se levo o meu play seat e a minha televisão. Minha trottinete, os meus dragon balls, carringos, etc. Enfim, tenho muita coisa para levar. Já tenho aqui muita coisa encaixada. A outra já está lá. Quero-vos dizer com isto também o quê? Esta casa foi muito barata, na altura. Estava toda podre e fomos reconstruindo. Lá está o que eu falo, muito nos carros. Não precisamos de muito para ter muito. Podemos comprar mal e construindo. Esta casa criou-me a mim, entre aspas, como homem. A mim, a minha mulher. Viu a minha filha nascer. A minha filha agora está já crescida. Cresceu parte daqui. E agora vamos mudar para outra. Onde irá continuar a crescer saudável e com mais espaço para brincar. Que era uma das coisas que eu me queixo muito. É não ter tempo nem espaço para a minha filha brincar. Felizmente a vida melhorou. Tanto a minha pessoal como a nível profissional também da minha mulher. Ela tem um negócio próprio dela. Eu criei o meu negócio próprio. Que foi com o YouTube, etc. E felizmente conseguimos evoluir. Mais uma vez, vamos comprar uma casa. Já comprámos-as, aliás. Também precisar de obras. Também precisar de reconstruir. E vamos começar do zero novamente. Às vezes não custa dar dois passos para trás. Para dar três para a frente. Vendi o passado CC. Comprei um Ibiza. Um carro mais económico. Pus dinheiro em caixa. A bem dizer, não precisávamos de um Ibiza. De um Ibiza. A bem dizer, a gente não precisava do CC. Era um carro bom demais. Dinheiro parado para nada. Demos um passo para trás. Agora vamos dar um passito para a frente. Como eu vos disse, esta casa não estava nada assim. Eu vou deixar, se calhar, ao fim do vídeo. Ou ao início. Já vais depois na edição. Vou deixar uns takes. Vídeos não tenho, mas devo ter fotos. De como ela estava. E como ela está agora. É uma grande diferença. Está muito mais fixe. É um larzinho bem porra. Mas chegou a hora de mudar. Chegou a hora de ter outro espaço. Mais espaço. Quem sabe criar um estúdio. Quem sabe fazer vídeos no estúdio. Quem sabe trazer convidados. É assim. Tenho uma casa maior. Graças a Deus consegui. Com muito trabalho. De segunda a domingo. Vocês sabem. Eu saio de casa cedo. Gravar. Editar. Trabalhar. Treinar. Para manter todos os patrocinadores. Proses. Etc. Não é nada fácil. Mas está a dar frutos. Estou a conseguir evoluir. Evoluir. E consequentemente vou tentar evoluir o meu conteúdo. O sítio para onde eu vou tem muito mais espaço. Tem quintal. Tem sítio para pôr carros. Estou a fechar uma garagem que não tem. Mas eu estou a fazer. E acho que vai dar para fazer um conteúdo extra. E melhor. Para vocês. Fiquem bem. Eu logo que seja oportuno. Vou vos mostrar para onde vou. Já estão a ver de onde eu me vi. E agora vão ver para onde eu vou mais tarde. No outro vídeo. Que aquilo está um alvoroço e uma bagunça. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado aqui do meu lar. Vocês têm sempre curiosidade. Onde é que moras? Como é que é? E tal. Têm sempre aquela curiosidade. Que a gente. Como estamos assim ligados. À imagem. Mostramos muitos carros. Acabamos por ser mais públicos. E vocês têm muita curiosidade. Então. Olha. Nada de mais. Uma coisinha simples. Faça publicidade. É tudo IKEA. Tudo baratinho. Sem muito stress. Reconstrução. Baratinha. Tudo low cost. E não foi por isso que deixámos de viver. Não foi por isso que deixei de criar a minha filha. Não foi por isso que deixei de ser feliz. Independentemente de ter começado uma casa podre e velha. E agora está muito melhor. E. Se Deus quiser. Vou para outra melhor. E vai ficar ainda melhor. Passito a passito. Já diz aquela música. Não é? Vai. Fiquem bem. Grande abraço. E até à próxima habitación. Eu vou para outra melhor. Porque eu me mereço. Eu me mereço. Oh, yeah Oh, yeah